Música Eu mudaria assim, pra encurtar o tempo, né? Não precisava ser sete meses, assim. Porque eu até fiz a conta ontem, deu sete meses e quatro dias ontem, né? Música Aí eu fiz a conta ontem, aí eu falei, é, não precisava ser tanto tempo, né? Aí eu acho que eu encurtaria esse tempo, né? Faria alguma coisa pra encurtar esse tempo. Música 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 É, eu acho que a coisa, assim, mais complicada, né? Foi o fato de eu, eu na minha família, assim, meu pai também. Meu pai sempre trabalhava, eu também estudava. Assim, eu nunca tô muito presente, entre aspas, né? Minha família, assim, eu fico mais jogando no computador. Mas aí, quando eu, claro, quando eu não tenho computador, eu vou lá com a minha família, né? Fico com a minha família. E eu acho que tem mais difícil, assim, a forma de relação com a minha família, né? Antes, a relação era, assim, de uma forma tranquila, né? Porque ia pra escola, tudo bem, né? E se via, assim, mas aí, quando você acaba vendo a pessoa todo dia, toda hora, né? A pessoa acaba, você acaba irritando a pessoa, a pessoa acaba irritando você, né? E aí, essa relação, assim, ficou meio, ficou meio um pouquinho, um pouquinho difícil, né? Ainda mais com meu pai, né? Porque meu pai, meu pai, ele era caminhoneiro antes, né? E eu nunca tive muito ele presente. Sempre que eu o conheci, ele ficava fora de casa. Ele era caminhoneiro, motorista de ônibus. Então, ele não era, assim, muito presente, né? Mas aí, agora, com essa pandemia, a gente ficou muito próximo, né? Com essa pandemia, ele ficou bem próximo, assim. Tive uns problemas com ele, né? Porque a gente não se dá muito bem. Mas eu acho que isso daí foi o... Foi, assim, o pior problema, assim, que eu posso imaginar. E agora tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. A gente... Ele me trouxe aqui, a gente conversou, a gente veio conversando. De bom, assim, foi o tempo, assim, que eu pude aproveitar bastante. O tempo que eu passei com a minha família, né? A gente desenvolveu... A gente teve problemas, né? Toda família tem problema. Só que a gente desenvolveu, assim, uma afinidade melhor, né? Não que a gente não era próximo, né? Mas a gente ficou mais próximo ainda. Minha irmã, ela tinha casado, né? Agora separou. E ela tá morando com a gente, né? Ela tem um filho, eu tenho um sobrinho, né? E... Foi legal... É, legal, né? O tempo que eu passo com o meu sobrinho, né? Então, eu sou... Eu pretendo ser também, né? Sei mais. Sou o Gabriel, pretendo ser mais paciente. E eu moro numa casa com seis pessoas, né? E... Dois cachorros. 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 Obrigado.